Começou hoje em São Paulo a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em todos os idosos acima de 60 anos. Isabelle Saleme tem detalhes. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas que fazem parte dos grupos de risco podem ir aos postos de imunização desde que tenham já completado aquele esquema básico vacinal ou que tenham tomado as doses de reforço há pelo menos 4 meses. Está sendo possível a expansão do público atingido pela vacina bivalente por conta da chegada de 530 mil doses aqui a São Paulo na última quarta-feira. Antes, desde o dia 27, já estavam sendo aplicadas essas doses em idosos acima de 70 anos e também nos grupos considerados prioritários. É bom lembrar que São Paulo foi a capital que mais aplicou esse tipo de imunizante até agora. Foram em torno de 130 mil doses aplicadas, a maior parte nos idosos acima de 70 anos e o restante nos grupos prioritários, que são aí pessoas com imunossupressão, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, entre outros grupos. Então as pessoas agora, 60 anos, para cima, podem ir até os postos de imunização no horário normal, tomar o imunizante. É bom lembrar também que se sobrar vacina no fim do dia, essas doses vão ser aplicadas em gestantes e puérperas, que são moradoras da região que estiverem disponíveis para tomar o imunizante.